Eu nem sei de quem é essa festa, eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra E comemo o Vanai Xerê, Vanai Xerê, Vanai Xerê, Vanai Xerê E comemo o Vanai Xerê, Vanai Xerê, Vanai Xerê, Vanai Xerê E comemo o Vanai Xerê Cheguei, oi, oi, cheguei A festinha vai comer